Palavras de Luz, 27 de maio, em português e esperanto, aprendendo. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor o nosso reflexo melhorado e, mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. La farada de bono, simple e sem latza, povas change la linea del destino, tal que la clara cairecta pensado, cunico e divagado, influas tal la celda infucción, que elanca o la Roma en ocasión. Altirante al ni, pernia pli boniguita, cai pli nobla, reflecto, subtenon, lumon, cai apogon, laula leidio pri helpo. Do livro Pensamento e Vida, Feb de Tura, capítulo 14, Corpo. Chico Xavier Emanuel, até breve, dia servido! Do livro Pensamento e Vida, Feb de Tura, capítulo 14, Corpo. O livro Pensamento e Vida, Feb de Tura, capítulo 15, Corpo.